Doido! O vídeo de hoje, meu parceiro, é o seguinte, um vídeo que você não tá nem preparado, mas você sempre quis tirar esse x1 comigo, que é eu contra você na granada, doidão! Puxa o pino da granada, puxa o pino, puxa o pino da granada, puxa... Doido! Então, meu parceiro, o vídeo de hoje é o x1zão de granada, doido! Então, meu parceiro, ó, presta atenção, você não pode sair tacando chuva de granada não, beleza? É uma granada, um gelo, tem que tacar granada e tem que tacar gelo, beleza? O quê? É, não, ó, tacou a granada, taca um gelo, aí você pode tacar outra granada. Não vale ficar tacando um monte de granada assim, infinita zona não, beleza? Senão você vai ficar tacando chuva de granada, pum, 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 vai explodir tudo e não vale. Tem que tacar uma granada, tacar gelo, aí pode tacar outra granada, valeu? Fechados assim então? Eu tamo junto! Famileixa, eu vou tacar só aquela granada poderosa da braba! Na verdade, Arthurzinho, é, você não pode ficar fazendo chuva de granada, não tem que ser tacar gelo toda hora, mas não pode ficar tacando um monte de granada em seguida. Então não vale usar arma, só vale usar granada, hein? Não vale usar arma, Arthur. Razardzão, isso é... Ó, família, ó, se liga na granada... Eita, mano... Vem, Arthurzão, vem, Arthurzão. Não vale, sou. Não, não vale tudo, não vale granada. Corri. Já era, Arthurzão. Bum! Tirou vida? Tirou um pouco. Ai, já era você, Arthurzão. Já era pra você, Arthurzão. Essa briga de granada que vai... Ó, vai tacar mais de três granadas seguidas só. Só pode tacar três granadas seguidas. Já era, galerinha. Ó, Arthurzão chega e faz todo tortão ali, mano. Ou aqui, grava, tem, mano. Meu Deus. Arthurzão só pode tacar três granadas seguidas só, beleza? Uma, duas, três. Senão vai tacar mais que isso. Valeu, bora, família. Vou fazer... Vou fazer aquele... Ó, Arthurzão tá aqui. Vem, Arthurzinho, vem. Ai, ei. É, cara, lá, eu estou dentro da bolha do Cristiano? O menino conta é muito bom, né? Não tem como. Arthurzão tomou famoso, não adianta. Vambora, vamos embora. Mano, eu achei esse x1 meio sem engana. Eu tive essa ideia, não sei se ela é boa ou se ela é ruim. Só sei que se você tá gostando do vídeo, mano, deixa o likezão aí, beleza? Que é muito importante. E me segue lá no meu canal de lives, que é o Menino Couto. Primeiro link da descrição, beleza, família? Nossa senhora, vambora, meu garoto. Vem, Arthurzinho, vem, Arthurzinho. Vem, agora vem a granada de fumar, que eu vou pulando ela. Tá na vista, Arthur? Bum! Eita, Arthurzão! Agora vai. Tá peludo. Ei, caraca, eu tô tudo pra alguém. Nossa senhora, reloquitão. Arthurzinho, reloquitão, tá aqui uma granada bonita, família, ó. O bonito é esse x1 de granada. Cadê você, Arthur? Não, não sei. Onde vou... Ai, acoltei a perna! Muito bom esse Menino Couto, tá? Tomando a surra. 2x0 já, Menino Couto, família. Ó, no nome dos vídeos aí, família, o Arthur pegou o celular e tacou e saiu de raiva. Você nunca mais vai fazer isso, beleza? Se você fazer isso, mano, você vai tomar um castigo, família. Aquele castigo lá, mano. Sabe o que vai acontecer com o castigo de Arthur? Vai ficar uma semana sem mexer no celular. Esse vai ser o castigo dele, tá, mano. Fica legal, vai ser uma semana que você mexe no celular, né? Ah, mas eu vou deixar o celular aqui em casa e você vai pra sua casa sem o celular. Calma, mano, ó. Já sabe, família, se ele fizer isso de novo, não vai ficar uma semana sem o celular, mano. E não faça isso em casa, filho. Se você quiser ir de casa, mano, não seja uma criança rebelde assim, mano. Porque fazer isso é feito. Tá com raiva, mano? Larga um pouquinho o celular, fica de boa, tá ligado? Vai assistir um desenho, vai brincar um pouco. Não fica assim, não, família, que isso é feão, Deus, Arthur. Já era. Nossa senhora. Já era. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Doei da minha própria granada, mano. Nossa senhora. Galera, tem que fazer a granada perfeita. Deixa o likezão no vídeo, beleza? Vamos que vamos, mano. Não, vou usar a granada perfeita agora. Galera, você só precisa ver onde você tá. Tá com a granada nozão nesse ano daí, vai ver se você é bom mesmo. Adeus. Bum. Ai, foi igual um lamba. Conte a peluca. Caraca, velho. Você mirou certinho. Não mirou certinho na granada. Ah, tem que mirar, galera. O segredo desse bagulho aqui é o quê? Você é mirado, então. O bom, mano. O bom é que eu sou muito bom de tacar a granada, beleza? Agora eu virei o rei na tacar a granada, mano. Desde que lançaram esse patch novo aqui, família. Que ele faz você tacar a sua granada mais longe, mano. Eu tô o rei da granada, família. Daqui eu lanço minha granada lá onde ele tá. Arthur, fica paradão aí onde você tá. Mas vamos ver, ó. Vamos ver se a granada vai bater nele. Vamos fazer esse teste, hein. Vamos fazer esse testezão insano, mano. Eu quero ver nesse vídeo aqui, família. Ó, 80 mil likes, beleza? Você tá onde? Fala onde você tá. Eu tô achando que é onde eu queria, vai. Tá aí onde eu queria. Eu tô aqui longe, Arthur. Vamos ver. Deixa eu ver se chega aí. Deixa eu ver se chega aí. Não, chegou não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, galera. A granada voou longe sim, galera. Ó, ó, ó. Bum. Bum. Demorou explodir. Ei, travou o meu analógico. Travou o meu analógico. Não pode fazer chuva, não. É só três granadas no máximo. Três granadas no máximo, louco. Ai, morri. Ai, meu Deus. Eu tomei, tomei. Tomou. 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 Tomou, família. Tomou. Você não vai botar chuva e granada. Tô não, tô não, tô não. Ai, meu Deus. Granada do Angulo Fogo. Ai, mano. Morri, meu Deus. Quase morri. Mano, eu toquei o Cristiano Ronaldo e saí de dentro dele. Eu fui muito burro. Eu to ficando muito quieto no vídeo. Porque eu to concentrado em tacar granada. Eu não sei falar enquanto eu toque a granada, mano. Parece que eu tenho que mirar, família. Eu to muito burro, mano. Calma aí, Rastudão. Agora vai ser uma granada linda. Nossa, essa aqui vai ser da linda, Rastudinho. Vai ser uma que eu vou segurar, mano. Vai ficar igual um lança na cabeça dele. Vai chegar aqui, ó. Trim. Pum. O Dio já era. Vambora, meu garoto. Vambora, meu garoto. Vem, Rastudinho. Cadê você? Cadê eu? Eu aí, ó. Já era. Ai! Ai! Tomou! Já era, meu Deus. Foi ele assim, ó. Já era. Porque eu peguei com o peso dele, ó. Uma explosão zona insana, doidão. Xizu de granada só, meu Deus. Xizu de granada só, família. Na moral. Ah, granada. Então pode fazer chuva de granada. Então faz, ó. Só vale chuva de granada essa aqui só. Então vamos ver se só chuva de granada vai ser boa mesmo. Vale mais uma granada certeira do que várias granadas aleatórias. É isso que eu acredito, né? Eu vou tomar. Dá pra você não acabar morrendo com a sua própria chuva. Morou, maluco? Morou? Vamos ver, família. Vamos ver. Ai! Não, não falei nada. Tomou, família. 5x1. Querido, o Colt é insano, meu Deus. Vai ser o seu chapéu. É, fica nervoso não, porque vai perder não. Porque todo mundo perde, você tem que saber perder. Não vem começar a atacar as coisas, não. Você tem que saber perder também, galera. Ele perde e começa a querer sair do vídeo. Quer zoar o vídeo. Joga direito. Relaxa, ó. Agora vai ficar sério agora, galera. Agora vai ficar sério. Ai, minha Maria. Chavinho? Não pode ficar chateado, Chavinho. Toma aqui, ó. Ai, ai, ai. Tá, vai dizer que é mentira. Mano, o cara vai dizer que foi um briscão de verdade. Nem peguei em você, seu bobão. Foi na blusa. Porra, Arthur. Depois o pessoal vai achar que eu dei um briscão de você de verdade, mano. Fala que é mentira aí, hein, doidão. Ai, doeu. Mas que doeu? Nem peguei no seu... Nem pegou na sua pele. Foi só na sua blusa, moleque mentiroso. Na moral, ué. Que cara é mentiroso. Ai, ai, ai. Chuvadeiro já. Aqui é sua, aqui é sua. Ai, meu Deus. Só bom. Vai me... Já era. BOOM! Oxe, por que não precisava o vida? Vai, só, bau. Ah! Eu calculei pra onde ele ia, família. Já era. Agora fala que o briscão foi de mentira. Não, foi assim, ó. Foi na blusa dele, galera. Peguei aqui, ó. Fiz assim. Vai, o mentiroso exagerado. Nossa senhora, família. 6 a 1. 6 a 1. O carinha é mentiroso, galera. Meu Deus do céu. Daqui a pouco. Vamos pensar que eu tô de briscão de verdade. Vai falar assim. Denuncia ele. Calma aí, então. Calma aí, então. Segura aqui. Segura aqui pra mim só um pouquinho. Ai, meu Deus. Vambora, doidão. Vambora. Vambora, que agora eu vou pegar uma daqui, ó. Sem piedade. Sem piedade. Vai ser de cima de uma casa que eu vou te massacrar, ó. Vamos lá. Você de uma casa e eu de cima da outra, mano. Cadê você? Cadê você? Vou pegar, ó. Pode ser só umazinha. Pode ser só umazinha. O segredo é você segurar a granada. Deixar ela... Espera aí, espera aí. Deixa a galera... Será que chega? Será que chega, galera? Errou! Nossa senhora, família. Já era. Morreu, mamãe. Morreu. Ih, olha ele dando pulo aqui na cadeira, galera. Tá tomando, hein? Tá tomando chuva, hein? Tá tomando chuva, doidão. Ih, a chuva da granada explosiva do menino cônca. Ih, olha que chuva, é água. É a chuva de granada do menino cônca. Pegou aqui, ó. Bim, bim, bum. Bum. Explodiu tudo, doidão. É isso aí. Você tem que perder assim, ó. Botou o celular com calma, riu, zoou. Já era. Aperta de mão. Parabéns por ser um bom menino agora nesse próprio vídeo. Agora cadê meu fit? Ah, não tem gift card, não. Só porque você foi um bom menino. Você acha que tem que ganhar prêmios? É isso? Já era, doidão. Já era. Família, gostou do vídeo do X1 de granada, mano? Deixa muito like aí, beleza? Só você deixar o seu likezinho maroto aí. Já vai estar ajudando demais, né, Nortozão? Meta de like nesse vídeo aqui é 80 mil likes, beleza? E se inscreve no canal que a gente está rumo a 2 milhões. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui.